O que é a nuvem e para que ela é utilizada? A nuvem é o sistema no qual você pode salvar e acessar a dados online. Na nuvem você pode criar, explorar, subir e salvar documentos de todos os tipos, sem ter a necessidade de usar o seu computador pessoal, evitando dessa forma perder seus arquivos e correr o risco de que eles sejam infectados. Existem várias ferramentas com as quais você pode se conectar à nuvem, tais como o SkyDrive da Microsoft, iCloud da Apple, Drive do Google, Dropbox, entre outros. Todos com uma grande capacidade de armazenamento para todos os tipos de arquivos. Lembre-se que sempre que você estiver usando um aparelho conectado à internet, você pode trabalhar na nuvem e acessar os diferentes aplicativos conforme a sua necessidade. GCF Aprende Livre. Criando oportunidades para uma vida melhor.